Olá, o Nossa Saúde começa agora cheinho de informações pra você. O tema de hoje é câncer de próstata, o segundo mais frequente em homens depois do câncer de pele. Segundo o Inca, estão previstos cerca de 2.500 novos casos por ano em Santa Catarina até 2025. E para alertar a população sobre os riscos e a importância de se cuidar, o mês de novembro é voltado à conscientização. É o Novembro Azul. Fique com a gente a partir de agora. E para falar sobre esse assunto e trazer informações importantes e relevantes pra você, eu recebo agora aqui no estúdio o Dr. Luiz Felipe Piovesan, médico uro-oncologista, membro da Sociedade Brasileira de Urologia e também médico-oncologista do CEPOM aqui em Florianópolis. Dr. Luiz Felipe, que prazer lhe receber aqui na Nossa Saúde. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O prazer é nosso. Agradecer a audiência também. E esse tipo de iniciativa é a iniciativa que mais surte efeito do ponto de vista de prevenção do câncer de próstata, que é a informação. O grande inimigo do câncer de próstata, a grande inimiga é a desinformação. Então, a gente precisa levar até o público uma informação de qualidade para as pessoas saberem quem são os grupos de risco, quem são as pessoas que precisam fazer esse movimento de prevenção, quais são aquelas pessoas que eventualmente já não precisam mais fazer. Então, a informação, sem dúvida nenhuma, é o antídoto contra esse problema, que é um problema de saúde pública. Doutor, e a incidência do câncer de próstata no Brasil e em Santa Catarina tem aumentado? O que se percebe? Então, dados que principalmente são baseados em estimativas do Instituto Nacional do Câncer mostram pra gente que o câncer de próstata, como espelho no mundo inteiro, aqui no Brasil, é a segunda neoplasia mais frequente. Só perde para os tumores de pele. Seria, analogamente, a gente pensando nos tumores de mama na mulher, né? Só que a gente tem mais casos de câncer de próstata do que câncer de mama diagnosticados. E, obviamente, o câncer de mama, até pelo fato das mulheres se cuidarem antes, terem mais cuidado à saúde e, talvez, até se mobilizarem mais, é uma doença que começou antes nas campanhas, como, por exemplo, o Outubro Rosa, né? O Novembro Azul veio na sequência... Depois, no embalo, né? Exatamente. E o que a gente tem visto pelos dados de estimativa e dados confirmatórios depois é que a incidência do câncer de próstata tem aumentado no Brasil. Pra se ter uma ideia, são estimados aproximadamente quase 50 mil novos casos no Brasil ao ano. E se a gente for tentar colocar isso numa perspectiva aqui em Santa Catarina, como tu falaste, em torno de quase 2.500 novos casos são previstos para os próximos anos, né? Pra se ter uma contextualização do quanto isso é, a cada 3 horas e meia, um homem é diagnosticado com câncer de próstata em Santa Catarina. É preocupante, doutor. É muito preocupante. E não só isso. Ele é o tumor que mais mata em número de homens, se a gente for comparar com outras neoplasias. Não é a neoplasia mais letal. Existem leoplasias que são mais letais, mas em número absoluto, estima-se que mais de um homem vai falecer por dia de câncer de próstata em Santa Catarina. Isso que, obviamente, a gente ainda tem problemas do ponto de vista de notificação, às vezes subnotificação, aquele senhorzinho que faleceu num lugar sem acesso à saúde, que a gente nem tinha diagnóstico sobre isso. Então, isso demonstra, de certa forma, quantifica pra gente o nível de gravidade do ponto de vista de saúde pública com relação a essa doença. Certamente. E o que que explica esse aumento da incidência? O que que está por trás disso? Basicamente, Rafaela, existem dois fatores que, de certa forma, são bem confirmados pra gente. O primeiro é o aumento no rastreio. Então, o pessoal de antigamente, às vezes, não se preocupava tanto. O pessoal mais jovem agora está começando a fazer exames preventivos mais cedo. Então, as pessoas estão procurando mais cedo. E segundo, aumento da expectativa de vida. Como as pessoas estão vivendo mais e o grande fator de risco pro câncer de próstata é a idade, essas pessoas acabam tendo uma chance maior de terem o diagnóstico do câncer de próstata. Existem alguns outros fatores especulativos, que são principalmente dietéticos e de comportamento. Então, parece que uma dieta rica em gordura saturada, parece que aumenta, porque eles comparam populações diferentes do mundo com dietas diferentes e as incidências são diferentes. Então, no Mediterrâneo, o risco é baixo, porque tem uma dieta mediterrânea. Em países que tem um alto consumo de gordura, principalmente de origem animal, o risco é maior. E aí, obviamente, existem outros fatores que são genéticos hereditários, né? A gente sabe que os pacientes negros têm uma chance maior de ter câncer de próstata e mais cedo. Por quê? Então, se acredita que seja algo genético, provavelmente relacionado aos níveis de testosterona, receptores de antrogênio. E essa população é uma população que é contemplada a começar a prevenção um pouco mais cedo. Então, o senhor estava falando dos fatores de risco, que é a questão da hereditariedade. Então, se na família você tem alguém que tenha tido ou que tenha câncer de próstata, você deve começar a investigação mais cedo e isso deve levantar o sinal de alerta? Perfeito. Esse dado é muito importante, Rafaela, porque para a audiência, que às vezes está em casa e já sabe de alguém da família que teve câncer de próstata, esse dado é muito importante. Para tu teres ideia, todos os homens, isso é preconizado tanto pela Organização Mundial da Saúde quanto pela Sociedade Brasileira de Urologia, a partir dos 50 anos deve ser oferecido a esse homem fazer uma avaliação de rotina com exame de sangue, que se chama PSA, e exame de toque retal. A partir daí, a gente tem algumas populações que devem começar mais cedo. Quem é afrodescendente ou que tem histórico de algum parente de primeiro grau, ou seja, pai ou irmão com câncer de próstata, a partir dos 45 e que tem muitos casos de câncer de próstata na família a partir dos 40, porque é uma população que tem o risco de desenvolver a doença mais precoce e por vezes até mais agressiva. Doutor, em uma média geral, qual é o perfil do homem que desenvolve um câncer de próstata? Normalmente, a partir de que idade? Então, a gente sabe que existe um pico de incidência de diagnóstico do câncer de próstata próximo da sétima década de vida. Então, entre 65 e 70 anos de idade é onde a gente atinge o pico de diagnóstico. Obviamente que alguns dados que são dados epidemiológicos mostram que se a gente pegar todos os homens com mais de 80 anos que tenham falecido por qualquer causa e a gente for estudar a próstata deles, existe um percentual bem considerável de homens que albergam câncer de próstata, que morreram com o câncer de próstata, mas não do câncer de próstata. E isso tem que ter um cuidado muito importante porque quando a gente fala em câncer de próstata, por vezes a gente coloca na mesma definição doenças que são diametralmente diferentes uma da outra, né? Então, por exemplo, um tumor de próstata muito agressivo num homem de 50 anos é uma doença que nos preocupa muito porque isso pode afetar a expectativa de vida desse paciente. Em contrapartida, um tumor pequenininho, muito pouco agressivo num homem de 85 anos, isso não é uma doença, isso é simplesmente um achado e na maioria das vezes a gente nem vai indicar tratamento. O tratamento, nesses casos, às vezes é pior do que a própria doença. Então a gente precisa... Mais agressivo, né? Exatamente. Por causa da idade. Exato. Então a gente precisa ter esse bom senso de saber que doença a gente está adiante para poder oferecer ao paciente o que tem de melhor de condução de cada caso. A gente tem visto, por exemplo, no câncer de mama, né? Mulheres cada vez mais cedo desenvolvendo esse câncer. Isso acontece também com o câncer de próstata, ou seja, os homens estão tendo essa doença mais cedo? É um pouco difícil a gente conseguir trazer esse dado com precisão, porque diferentemente do câncer de mama, o câncer de próstata é uma doença de evolução relativamente mais lenta. Então, às vezes o paciente já teve, tem o câncer de próstata e demora para fazer o diagnóstico e a doença ainda não deu tempo de sair de dentro da próstata, né? Então é difícil a gente dizer se isso está acontecendo mais cedo ou não. O que a gente sabe é que, como eu falei antes, os homens têm procurado se cuidar um pouco mais e por conta disso começar a fazer exames de rastreio mais precocemente. Isso é um dado muito importante, porque diferentemente das mulheres que muitas vezes fazem um exame, identificam nódulos, o câncer de próstata, ele não dá sintoma. E isso é muito, muito relevante a gente levar para audiência. Se um homem esperar ter sintoma por conta de um câncer de próstata, isso é tarde demais, a doença já não é mais curável. Por isso que a população que a gente precisa levar informação é aquele homem que está em casa, saudável, que não tem nenhum tipo de sintoma, mas pode estar tendo um câncer de próstata oculto. Então a gente faz dois exames, um exame que é o PSA, que é o exame de sangue, que é um exame bastante sensível, e o outro que é o exame do toque retal, que é um exame mais específico, menos sensível, mas mais específico. E a junção desses dois exames é que confere para a gente a possibilidade de diagnóstico em mais de 90% dos homens que têm o câncer de próstata. Claro, a partir da suspeição com um ou outro exame ou ambos, a gente procede numa investigação. Muitas vezes uma ressonância magnética, biópsia da próstata, então a gente lança a mão de ferramentas que nos confirmem o diagnóstico. E aí a gente tem uma outra etapa, que é, tendo o diagnóstico, poder saber o que fazer com isso. Existiu uma grande celeuma, há alguns anos atrás, numa força-tarefa americana, que eles, de certa forma, eles não estimulavam que os homens fizessem PSAs, porque achavam que isso traria mais danos do que benefícios. Então gerou uma discussão com relação a isso. E o que se vê hoje em dia, que o grande problema não é esses homens serem diagnosticados, é eles serem, o que a gente chama de super tratados. Ou seja, uma doença que não precisa tratamento acabar sendo tratada. Então, e isso obviamente que o grande papel são das sociedades, como a Sociedade Brasileira de Urologia, para levar informação para os seus associados, para os médicos, e que eles estejam informados de que existem cânceres de próstata que o melhor é não tratar, é acompanhar, monitorar esse paciente. Se porventura, em algum momento, a doença se transformar numa doença mais agressiva, aí sim a gente pensar em tratar esse homem. Mas para isso é preciso, primeiro de tudo, diagnosticar. Então é preciso que os homens se conscientizem em buscar realmente o médico para fazer exame, mesmo estando saudável, não deixar chegar ao ponto de estar doente, como o senhor bem disse aqui. Então, a partir dos 50 anos, uma vez por ano seria o ideal, doutor, fazer esse exame para, no caso, ter esse diagnóstico, caso a pessoa esteja doente, poder entrar com tratamento ou não, mas pelo menos saber o que fazer. Exato. Então, o que é preconizado? É, a partir dos 50 anos, uma vez por ano, consultar com um urologista, onde vai ser feito o exame de PSA, ser feito o exame de toque retal. E como eu falei, aquelas duas populações, né? Os afrodescendentes a partir dos 45, ou quem tem histórico na família, e quem tem um histórico muito forte na família a partir dos 40 anos, e isso é anualmente. Até que esse homem não tenha, pelo menos, uma expectativa de vida entre 5 a 10 anos. Então, quando o homem fica muito velhinho, ou tem doenças graves associadas, que a gente estima que esse homem vai viver menos de 5 a 10 anos, já não seria custo efetivo se fazer um rastreamento nessa população. O senhor falou que é uma doença silenciosa, não há sintomas na fase inicial, porém, sim, quando a doença já está avançada. E aí, quais são esses sintomas? Então, a gente pode ter desde sintomas locais, por exemplo, dificuldade para urinar, sensação do jato urinário fraco, esforço para urinar, eventualmente até sangramento para urinar, mas o mais frequente da doença avançada são os sintomas ósseos, principalmente, dor óssea, porque o câncer de próstata tem uma certa predileção quando se dissemina, se disseminar para o esqueleto. Então, muitas vezes a gente vê homens que vão fazer uma consulta porque tem uma dor óssea muito importante, é feito um exame de imagem, identifica metástases, um dos primeiros locais que se precisa investigar é próstata e, às vezes, se faz exame de PSA e a gente encontra valores absurdamente altos e aí, obviamente, se começa toda a propedeutica de investigação para se ter um diagnóstico. Mas, basicamente, sintomas locais podem existir na doença mais avançada e sintomas ósseos. Muito bem. A gente vai fazer uma pausa agora, doutor. Vamos para o intervalo da sequência. A gente volta, então, com mais informações. Vamos falar sobre tratamento e também sobre o novembro azul, que é o mês voltado à conscientização. Não sai daí que a gente já volta. Voltamos com a nossa saúde. A gente segue o nosso bate-papo aqui hoje, conversando com o doutor Luiz Felipe Piovesan, falando sobre câncer de próstata, levando informação de qualidade para você aí em casa. Doutor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho, então, sobre o tratamento para o câncer de próstata. Que alternativas que se tem hoje? O que tem de mais moderno? Então, o câncer de próstata, os tratamentos propostos para o câncer de próstata, eles evoluem de maneira muito rápida. A gente tem visto uma grande evolução, principalmente nessa última década, tanto do ponto de vista cirúrgico, quanto do ponto de vista de tratamento medicamentoso. A primeira coisa que a gente precisa trazer para a audiência é, quando a gente tem o diagnóstico de um câncer de próstata, essa doença pode estar só na próstata, começando a sair da próstata ou já ter avançado para outros órgãos. Então, é a doença localizada, a doença localmente avançada ou a doença avançada ou metastática, né? E o tratamento é completamente diferente. Quando a gente tem uma doença avançada, que a doença já chegou nos ossos ou, eventualmente, em algum outro órgão, o principal tratamento é a gente remover a testosterona do paciente, que é o hormônio masculino, que, de certa forma, o tumor cresce, estimulado pela testosterona. É uma peculiaridade do tumor de próstata. Então, o primeiro tratamento é um bloqueio hormonal. A gente impede que esse homem produza a testosterona. Isso pode ser feito do ponto de vista cirúrgico ou através de medicamentos, né? O que acontece é que, hoje em dia, a gente tem visto que só esse bloqueio da testosterona, às vezes, ele não é tão efetivo. E uma série de novos medicamentos, principalmente nos últimos 10, 15 anos, foram, vieram à pesquisa mostrando pra gente que esses homens vivem mais quando são tratados de maneira intensificada. Então, a gente tem uma série de novas drogas, que essas drogas, em associação com o bloqueio central, elas aumentam a expectativa de vida dos pacientes. Esse foi um passo, um avanço bastante importante no tratamento da doença avançada, principalmente nesses últimos anos, né? E tem uma série de medicamentos que estão comercialmente disponíveis, inclusive aqui no Brasil. Do ponto de vista da doença localmente avançada, é uma doença muito difícil de tratar, porque muitas vezes a gente tem metástases ocultas que a gente não consegue diagnosticar, né? E, geralmente, esses pacientes precisam de tratamentos combinados. cirurgia associada à radioterapia e bloqueio hormonal, muitas vezes. Então, é o que a gente chama de tratamento trimodal. O que acontece é que, hoje em dia, a gente tem conseguido, de certa forma, entender melhor se a doença é localizada ou não, pelo surgimento de um exame bastante sofisticado, que se chama PET-SCAN de PSMA. É um PET-SCAN destinado aos receptores que são parecidos com o PSA nas células do câncer de próstata. Então, é uma molécula que consegue se ligar nessas células e identificar onde elas estão. É o que a gente tem de mais moderno para estudar a extensão da doença e saber em que nível que esse câncer está. Esse exame é um exame relativamente recente. A gente tem disponível aqui em Florianópolis há mais de cinco anos. Foi um dos primeiros lugares no Brasil que a gente teve disponibilidade desse exame. E é um exame que tem mudado muito a conduta, tem nos auxiliado muito na tomada de decisão. Então, para esse tipo de doença mais agressiva localmente, mas que a gente ainda não tem o diagnóstico de uma doença metastática, a gente tem lançado mão do PET-SCAN de PSMA para estudar esses pacientes. Já quando a gente tem a doença localizada, a gente pode ter a doença localizada muito pouco agressiva e que o principal tratamento é monitorar, é não fazer nada de tratamento ativo para esse paciente. E a gente tem as doenças de risco intermediário, de risco alto, de risco muito alto, que são doenças que precisam de tratamento ativo. E do ponto de vista de formas de tratamento ativo, a gente tem basicamente três grupos de tratamento. O que a gente chama de terapias focais, que são tratamentos com o intuito de destruir a parte da próstata que tem o tumor. Isso pode ser feito por frio, que se chama crioterapia, pode ser feito com calor através do ultrassom de alta frequência, pode ser feito com implante de algumas sementes radioativas, que a gente chama de bracterapia. Esses tratamentos, eles são tratamentos que alguns deles ainda são considerados experimentais e outros já estão estabelecidos, mas a gente sabe quais são as populações que realmente têm o maior benefício. Já quando a gente vai falar de outras formas ativas de tratamento, nós temos a radioterapia e a cirurgia. A radioterapia, na verdade, é o uso de uma energia nuclear que ela vai até o órgão com o intuito de destruir o tumor lá dentro. Hoje em dia a gente tem radioterapias que são bastante modernas e eficazes, com poucos efeitos colaterais, principalmente o que a gente chama de IGRT, que é uma radioterapia que ela se mexe conforme o paciente se mexe também. Então ela é guiada por uma imagem. E, obviamente, alguns pacientes junto com a radioterapia, eles precisam também fazer tratamento hormonal para sensibilizar essas células. E com relação à cirurgia, que é o tratamento mais popularizado para o câncer de próstata, o objetivo da cirurgia consiste em a gente remover toda a próstata junto com as vesículas seminais e, na maioria das vezes, a gente faz biópsias dos gânglios da região da pelve para saber se a doença já foi para esses gânglios. E aí a gente, removendo a próstata, depois a gente reconstrói a bexiga junto com a uretra para refazer o trânsito urinário desse paciente. A cirurgia mudou muito nos últimos anos. Tanto do ponto de vista de conhecimento da anatomia, onde a gente consegue fazer cirurgias que são menos mutiladoras, cirurgias com menor risco de efeitos colaterais, até a magnificação da imagem que entra a cirurgia robótica. A cirurgia robótica foi um passo muito importante para o tratamento do câncer de próstata. Nos Estados Unidos, hoje, a grande maioria dos pacientes é tratada com cirurgia robótica, quando são submetidos à cirurgia. E com a cirurgia robótica a gente tem a magnificação, a ampliação da visão e a gente consegue, de certa forma, ter um menor tempo de internação, menor risco de sangramento para o paciente. E alguns estudos mostram que algumas populações mais jovens até diminuem o risco de efeitos colaterais, como incontinência urinária, impotência sexual. Então, é uma ferramenta bastante útil para a gente. Mas não podemos esquecer que o mais importante, quer seja uma cirurgia feita por via aberta, que ainda no Brasil é a que é mais feita, ou por via robótica, o fator determinante é quem opera. Então, um robô nas mãos de um cirurgião inabilitado, a gente tem o risco de uma catástrofe, né? Uma cirurgia aberta nas mãos de um cirurgião experiente, a gente pode ter uma cirurgia de excelente qualidade. Então, depende do operador. Muito bem. Doutor, tão importante também é, como a gente já falou aqui, o diagnóstico precoce. E aí, a gente conversou com um paciente do doutor Luiz Felipe, que é o Jailson. Ele teve o câncer de próstata aos 40 anos, bastante cedo. Porém, como foi diagnosticado cedo, ele fez o tratamento e está hoje super bem. E divide um pouquinho da história dele conosco. Olha só. Olá, meu nome é Jailson. Eu tenho 53 anos, né? Hoje sou profissional de educação física e servidor público, né? E dentro dessa esfera familiar, eu posso dizer que eu sou o 12º caso de câncer de próstata na família. Como começou essa história, em 2010, né? Eu comecei a ter um estalo, né? Até porque a minha esposa, então, começou a dar um toquezinho pra mim. Olha, tem muita gente da tua família que tem esse problema. Deverias começar a tua prevenção mais cedo. E aí, claro, que a gente, como tem uma pessoa do nosso lado, a gente confia. Eu comecei a fazer as minhas prevenções. Eu fazia a cada seis meses o exame de sangue, o ultrassom, que é o exame de imagem, e fazia o toque. Nunca me furtei de fazer esses três exames. Eu fazia de seis em seis meses, eram periódicos, né? E os resultados sempre foram ótimos. Não tinha nenhum problema com relação à minha saúde urológica. Quando nasceu meu segundo filho, tinha feito seis meses do último exame, aí eu fui fazer toda essa tríade de exames e o meu PSA, que é o exame específico para identificar o funcionamento da próstata, tinha dado uma pequena alterada. O nosso PSA, o limite dele é 4, o número 4. Mas o meu tinha dado 3,6, não chegou nem no teto que a medicina acolhe. Mas aí acabou que o meu médico, muito investigativo, sugeriu que eu fizesse uma biópsia. E eu, muito aberto ao assunto, nunca me furtei de ficar desse jeito, e fui lá e fiz. Para a minha surpresa, dos 18 fragmentos que foram biopsiados, eu tive dois que já indicavam o início de um carcinoma de grau 7. Claro que nesse momento que eu tive essa notícia, o mundo desabou sobre os meus ombros. Mas eu confiei muito na equipe médica que estava cuidando de mim, e fizemos todos os exames que eram para ser feitos no momento, para coletar a maior quantidade de dados possíveis a respeito da minha saúde. E a gente chegou à conclusão de que a melhor abordagem para esse problema seria uma cirurgia aberta. Eu, sabendo dos riscos que ocorreria com essa cirurgia, mesmo assim eu confiei na equipe médica que estava me acolhendo, fizemos a cirurgia e, graças a Deus, eu tive sucesso. 22 horas apenas de internação, 10 dias após a cirurgia eu já estava nesse ambiente que vocês estão vendo ao fundo, trabalhando, claro, com todos os cuidados possíveis, eu não estava pegando peso nem nada, apenas orientando os meus alunos de maneira verbal. Hoje, estou aqui com 10 anos após o procedimento cirúrgico, saudável, pratico atividade física sempre, porque a minha profissão é essa, sou profissional de educação física. E o que eu digo para os homens que hoje em dia ainda estão presos nesse fantasma? Ah, o câncer de próstata não vai me deixar mais homem como eu era antes? Ou vai inferir na minha masculinidade? Jamais, jamais. Não perdi em nenhum momento a minha esfera masculina por causa disso? E digo para vocês, não pequem pela omissão e pelo medo. Quanto mais cedo a gente conseguir fazer a detecção do problema, mais cedo vai ser o tratamento, mais precoce tu vai identificar o problema e com certeza as sequelas que são inerentes a esse tipo de problema conseguem ser reduzidas a quase nada. Doutor, a gente viu aí então o Jailson, né? Graças a Deus hoje está super bem, é isso? Exatamente, o Jailson é um exemplo para a gente, ele é um cara muito informado e pelo histórico familiar muito forte, ele resolveu se preocupar mais cedo e essa foi a grande sorte dele. Fazendo os exames preventivos, a gente conseguiu diagnosticar a doença numa fase inicial, ele foi tratado, não ficou com nenhum efeito colateral do tratamento, se cuida, está acompanhando, fazendo os exames dele de acompanhamento que a gente sabe que até 15 anos depois do tratamento a gente precisa fazer essa monitorização sem nenhuma evidência de recorrência da doença, ele está bastante satisfeito e ele é um exemplo para a gente. Que legal, que bacana. Doutor, eu queria falar um pouquinho também sobre o mês de novembro, que é o mês de conscientização sobre o câncer de próstata, né? O que está previsto, que tipos de ações a gente vai ter durante esse mês? Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela fomenta o Novembro Azul e ela tenta capilarizar essas informações. Então, muitos associados, muitos médicos urologistas vão estar fazendo ações, principalmente ações comunitárias e ações de mídia, para poder levar a informação para a população-alvo. E a população-alvo, muitas vezes, não é só o homem, é a esposa que é ela que marca a consulta, é a filha que, muitas vezes, acompanha o paciente com mais idade numa consulta. Então, às vezes, o paciente reluta, a gente sabe que os pacientes com um pouco mais de idade, eles não têm o hábito, eles não foram criados no meio de fazer exames preventivos, então, esse pessoal, muitas vezes, acaba demorando muito tempo para procurar auxílio. E a esposa que está acostumada a fazer sua prevenção do câncer de mama, a filha, muitas vezes, são peças fundamentais para levar esse homem até a consulta. O que a gente tem visto hoje com os jovens, é que os jovens estão procurando mais cedo esses exames preventivos, e, como tu perguntaste, as principais medidas são mídia, então, o programa que a gente está fazendo hoje é supervaloroso, porque vai levar informação para os pacientes ou para aquela população de risco, e campanhas como palestras em centros sociais, em empresas. A gente tem visto muitos colegas urologistas se engajarem nesse tipo de ação, e eles vão lá e falam para, às vezes, centenas de homens que, muitas vezes, nunca souberam nenhum tipo de informação a respeito disso, e que é a primeira vez que eles estão tendo contato com esse tipo de iniciativa, e, muitas vezes, a gente acaba diagnosticando doenças que seriam diagnosticadas numa fase mais tardia, num homem que se alertou para isso, porque recebeu uma informação adequada. E, obviamente, também campanhas relacionadas ao próprio poder público, né? A gente tem o Sistema Único de Saúde no Brasil, e o Sistema Único de Saúde oferece exame de PSA, consulta com especialistas, então, o poder público também tem uma força muito grande de capilarizar essa informação. Muito bem. O senhor trabalha no CEPOM, né, que é referência aí no tratamento de câncer em todo o estado, e, em paralelo ao Novembro Azul, também, vocês estão fazendo um mutirão de cirurgias que engloba também o câncer de próstata, seria isso? Exatamente. A gente teve uma iniciativa da Secretaria da Saúde para tentar zerar as filas de espera em cirurgia oncológica, e em outras cirurgias também, mas lá no CEPOM só as cirurgias oncológicas. O que a gente tem visto é que pacientes que, às vezes, aguardavam seis meses, oito meses para serem chamados para cirurgia, esses pacientes estão sendo chamados agora, então, está culminando agora, no Novembro Azul, essa iniciativa, que foi uma iniciativa muito interessante, que a gente está conseguindo ver os pacientes serem tratados com um tempo de espera muito menor. É uma iniciativa que, com certeza, acaba salvando vidas. Certamente. Ações fundamentais para levar saúde para a população. Para a gente encerrar, eu gostaria de falar sobre prevenção. Como que as pessoas lá em casa podem fazer para se prevenir, para se cuidar, para ter mais saúde, mais qualidade de vida? Então, eu costumo dizer para a audiência que tudo aquilo que faz bem para o organismo como um todo, vai fazer bem para a próstata também. Então, atividade física, alimentação adequada, usar os medicamentos de uma maneira correta quando são prescritos pelos seus médicos, isso tudo impacta. E, do ponto de vista do diagnóstico precoce, que é o que a gente chama de prevenção secundária, que se adequa ao que a gente tem no câncer de próstata, todos os homens, a partir dos 50 anos, devem marcar uma consulta com o seu urologista, fazer os exames de rotina. Se for afrodescendente, a partir dos 45, ou se tiver histórico na família, e se o histórico da família for muito forte, irmão e pai, dois irmãos, por exemplo, pai e avô, começar mais cedo, a partir dos 40 anos, com essas consultas de rotina. Não esperar ter sintomas. Se esperar ter sintoma, geralmente é tarde demais. Então, tem que consultar antes que a doença traga algum tipo de queixo ao paciente. Fica aí, então, a dica para quem está em casa, nos assistindo. Dr. Luiz Felipe, muito obrigada por ter vindo aqui e por ter esclarecido aí a nossa audiência. Muito, muito, muito obrigado. Um grande abraço. Eu que agradeço, Rafaela. Obrigado. E a gente, então, vai encerrando nossa saúde. A você, obrigada pela audiência. E ficam, então, os alertas aí do Dr. Luiz Felipe Piovesan. A vocês um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.